Oi, muito boa noite pra você. Hoje é sexta-feira, dia 17 de dezembro. Vamos então aos principais destaques dessa edição. Falamos de transporte coletivo. Amanhã tem audiência pública em Cascavel pra ouvir a população antes do novo edital de licitação que será lançado. E na saúde, hoje foi o último dia de atendimento na antiga sede do SISOP em Cascavel. A nova sede está pronta e já já te contamos a partir de quando entra em funcionamento. E claro, falamos de esporte. O Cascavel Futsal está a um empate de conquistar um título inédito da Liga Nacional. O jogo é neste domingo. Essas e outras informações a partir de agora, o seu Jornal Tarobá, segunda edição, está no ar. Começamos falando de um tema importante pra Cascavel. Depois de duas décadas, um novo contrato de transporte está pra ser licitado. Mas antes disso, ouvir a necessidade dos moradores que utilizam o serviço é essencial. Por isso, amanhã tem audiência pública, a partir das 9 horas da manhã, no anfiteatro Emiris Faire, que fica no centro de eventos. Inclusive, é possível enviar sugestões pra essa discussão por meio de um questionário muito simples, que está disponível no site da Transitar. Prioritariamente, eu precisaria que os usuários do transporte, porque as pessoas que usam o transporte, nós já fizemos no sábado, exatamente pra ter mais participação. No dia de semana, as pessoas trabalham, no domingo é o dia de ficar com a família, escolhemos o sábado pra que você possa ir lá. A gente quer apresentar essa proposta. Eu estou muito preocupado, porque todas as cidades têm tido um aumento muito forte no valor da passagem. Nós temos um desafio, que é ônibus de qualidade, transporte com conforto, mas preço justo. Eu estou tomando uma decisão histórica no município de Cascavel, que é propor que o município pague parte da passagem do usuário. Pra isso, nós precisamos passar pela audiência pública, a Câmara de Vereadores precisa aprovar a lei orgânica, porque eu quero fazer uma licitação de 20 anos. Aliás, como é hoje. A única coisa é que hoje a lei diz que eu tenho que publicar a licitação com 10 anos. Isso afasta novos operadores, acaba beneficiando as empresas que já estão aqui. Eu não tenho nada contra elas, mas nós precisamos mais empresas disputando esse serviço, pra que a gente consiga ter um preço justo pra quem usa o transporte. E não vai adiantar cobrar depois se agora a gente não fizer a nossa parte, né? E o que será feito pra manter o transporte e a população no período entre o encerramento do atual contrato e a nova licitação ainda está indefinido. Um dos contratos responsável por parte dos ônibus em circulação na cidade acaba em 31 de dezembro. E pra ser renovado, precisa de alteração na lei orgânica do município, que não obteve votação necessária na Câmara de Vereadores pra seguir. Um dos motivos apresentados pelos parlamentares que votaram contra foi o pouco tempo que tiveram pra analisar o pedido feito pela Prefeitura. Agora o município estuda alternativas jurídicas. Um formato de não paralisar o sistema. É isso que nós estamos tratando agora. Nossa preocupação é que não pare esse serviço. É um serviço importante. A gente tá falando do contrato que vence dia 31, maior contrato que nós temos dentro do sistema. E a região norte não vai ficar desassistida. Estamos buscando junto à equipe jurídica uma forma de não paralisar esse atendimento. Juridicamente nós estamos tratando disso agora. Contratualmente nós temos um impasse, mas nós temos que atender porque é um serviço essencial. Hoje foi o último dia de atendimentos na antiga sede do SISOP em Cascavel. O novo prédio entrará em funcionamento após as festas de fim de ano. Há 33 anos, pacientes de toda a região passam por aqui. Quedas do Iguaçu. Cafelândia. Moro em Cascavel. Quedas do Iguaçu. Jesuítas. Desde 1988, o SISOP funciona neste prédio. E hoje é o último dia. A expectativa é de mudança para melhor. Coisa que caiu do céu. Muito boa. Boa notícia, boa notícia. Mais conforto? Mais conforto, com certeza mais médico também, né? A estrutura antiga apresentava uma série de limitações. Pouco espaço para muita gente. Os ventiladores pouco amenizam. Aqui está bem quente. Muita gente. Pouco espaço? Pouco espaço. Por essas e outras, a transição para o novo prédio é bem-vinda. Estrutura mais ampla, confortável e moderna. Enquanto funcionários e pacientes celebram o novo espaço, os comerciantes lamentam. Muitos têm aqui uma história de sobrevivência. E hoje é dia de encerrar as atividades. Depois de 17 anos, o café da Rose se despede. É, assim, triste, né? Porque a gente acostuma com o pessoal aqui, né? Pessoal maravilhoso. Para mim é uma data muito triste. Porque eu não sei para onde que eu vou agora, né? E a história da Dejane é ainda mais antiga. Começou há 32 anos. Minha mãe que começou aqui ainda quando estava construindo o SISOP. Ela vinha com uma cesta, né? De pastel e tal. E aí ela colocou a banquinha e tal. E ela ficou aqui 17 anos. E nós daí compramos dela, né? Seguimos daí com o comércio dela. Em frente ao novo SISOP, alguns comerciantes de diversos segmentos se estabeleceram. Dejane tentou, mas não conseguiu. A gente viu uma sala, está bem cara. Hoje é um dia de despedida, infelizmente. Despedida. E eu tenho funcionários, né? Infelizmente, o último dia é nosso. Sobre os ambulantes que hoje trabalham nas imediações do SISOP e estão na incerteza com a mudança. A Prefeitura de Cascavel nos enviou uma nota. Sete pedidos de pontos para bike trucks próximo à nova sede foram deferidos. Os ambulantes que fizeram as solicitações para trailers e outros equipamentos seguem em análise, que pode ser deferido ou indeferido, então conforme análise das comissões da Prefeitura. E amanhã o dia será de vacinação contra a Covid-19 no Comboio da Saúde em Cascavel. Sabadão, sim senhor, viu? O ônibus do comboio estará estacionado em frente à Catedral das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Primeiras, segundas e terceiras doses estarão sendo aplicadas. Recebem a segunda dose todos os vacinados com a primeira até o dia 23 de outubro. A dose de reforço é para quem tomou a segunda dose até o dia 3 de agosto. Na fronteira, a preocupação é com a falta de vacinação de pessoas que cruzam aí a pontinha internacional da amizade. A Prefeitura estuda pedir ao Ministério da Saúde, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, que seja exigido então um comprovante de vacinação para moradores de Cidade do Oeste. Sobre isso então, o Vinícius Machado participa ao vivo com a gente. Vini, boa tarde para você. Como que está? Já tem um prazo para que esse pedido seja feito? Explica melhor essa situação para a gente. Seja bem-vindo. Oi, Júlio. Boa noite para você. Boa noite para todos ligados no Jornal Tarobá, segunda edição. Bem, a previsão da Prefeitura de Foz do Iguaçu é de que eles iriam encaminhar esse pedido ao Ministério da Saúde ainda essa semana. Então, muito provavelmente, eles já se reuniram, fizeram essa carta e já encaminharam à Brasília. Ou pode ser que esse documento já seja enviado a partir de amanhã ou até mesmo da própria segunda-feira, nessa próxima segunda-feira agora que está chegando. É importante destacar que, diante dessa decisão liminar cautelar feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ficou instalada então essa barreira sanitária junto à Anvisa, em regiões de fronteira, não só nas fronteiras terrestres, mas também nos aeroportos para poder fazer o controle da entrada de estrangeiros e brasileiros que estavam em viagem pelo exterior, para que eles apresentassem esses comprovantes de vacinação. Entretanto, esse tipo de controle é bastante difícil de se fazer na Ponte Internacional da Amizade, porque o movimento de pessoas é muito intenso, é muita gente passando nesses horários. E também existe um entendimento e uma portaria do próprio governo federal, que foi encaminhada até mesmo, inclusive, à PF, que moradores de cidades gêmeas não teriam de apresentar esses comprovantes de vacinação. Ao menos, no caso, caso lhes fossem solicitados, teriam que apresentar um comprovante de residência ou até mesmo algum documento que apresentasse a cidade onde essa pessoa reside. No caso, a gente, por exemplo, poderia apresentar uma carteira nacional de habilitação. Entretanto, essa preocupação com a circulação da Covid-19 e o baixo índice vacinal no Paraguai é que está fazendo com que a Prefeitura questione o Ministério da Saúde e peça esse controle. Eles não têm essa preocupação com a Argentina, por quê? Não só para entrar na Argentina, como também para sair dela, é fundamental que você faça a apresentação do comprovante de vacinação. Julie? Tá certo, Vinícius. Muito obrigada pela sua participação. É importante lembrar que 40 mil veículos passam, em média, diariamente, pela ponte internacional ali da amizade e o volume de pessoas é bastante grande. Então, é realmente difícil, mas é necessário. Obrigada pela sua participação, Vini. E, gente, olha só, hoje tem a ação do Grupo Tarobá de Comunicação da Rádio Tarobá FM. Quem participa ao vivo agora com a gente é a Raquel Gomes. Raquel, você está aqui perto da nossa sede em Cascavel. Conta para a gente o que está acontecendo por aí. Bem-vinda. Obrigada, Julie. Olá pra você. Muito boa tarde, boa noite a todos. Pois é, a gente está do ladinho. Hoje é em casa, né? A Tarobá, o Grupo Tarobá, sempre procura formas de ficar bem pertinho da população. Nesse ano, tem o Natal Tarobá no lago, fazendo a festa nas tardes de domingo, junto com a população. E hoje, a gente está recebendo as pessoas, os ouvintes, os internautas, os telespectadores, aqui em casa, na rua Cassiano Jorge Fernandes, na esquina com a rua Tarobá, para poder fazer esse drive-thru de Natal. A ideia foi encabeçada pelo pessoal aí do Hora Cheia, que é o programa da Tarobá FM, sempre com muita alegria, sempre levando música, muito humor para a população e hoje presenteando, afinal, a gente está em clima de Natal, né? Muitos carros passaram por aqui e hoje as pessoas que estavam nesses carros iam ganhando as raspadinhas. Raspava na hora e muita gente já levou para casa o seu brinde, o seu presente, o seu mimo da Tarobá. É mais uma forma da Tarobá poder agradecer todo esse ano, que está chegando ao fim, mas que foi de muito sucesso, com muitos desafios. Mas é hora de comemorar e o drive-thru de Natal é uma dessas formas. Além do drive-thru, que teve distribuição de picolé, teve música também, o pessoal do Hora Cheia e da Tarobá fazendo a festa. Como eu disse, domingo tem Natal Tarobá no lago com toda a nossa equipe, tem música boa para poder fazer a festa. Esse domingo é o último, hein? Então fica o convite para você, Júlia, para toda a nossa equipe e, claro, para toda a população de Cascavel, a partir das 4 horas da tarde. Tá certo, Raquel. Com essa animação não tem quem não vá, né? Muito obrigada pela sua participação. Faz o seguinte, pede para guardar um brinde aí para mim também, viu? Quero uma camiseta dessa, inclusive. Fica a dica. Agora, gente, vamos então para um rápido intervalo, viu? Tem imagens do tempo, do solzão que fez aqui na cidade de Cascavel. Em Capanema, hoje a gente teve 41 graus e em Foz do Iguaçu, 38 graus de máximo. Eu já adianto para você que esse calorão continua, viu? 7 horas em ponto. E aí